Olá, sou Caroline Shaul, oncologista do Hospital Sírio-Libanês, e junto com outros colegas estou participando da ASTO 2024, o maior congresso de oncologia do mundo. No congresso são apresentados e debatidos diversos estudos clínicos que visam melhorar o tratamento dos nossos pacientes de uma forma eficaz e adequada. No congresso se discutiu bastante, nos últimos dias, a incorporação da inteligência artificial na oncologia. O pilar da inteligência artificial no nosso campo visa trazer três grandes benefícios. O primeiro, o melhor desenho de estudos clínicos. O segundo, a melhor compreensão de quem são os pacientes que receberão o melhor tratamento e em que momento, fazendo com que o tratamento fique extremamente personalizado. E o terceiro, melhorar a compreensão do paciente sobre o seu tratamento e, consequentemente, melhorar a aderência ao tratamento também, tentando minimizar os efeitos colaterais. Continue nos acompanhando. Traremos diversas novidades para tentar sempre trazer ao nosso paciente o melhor tratamento.